Música Yeah, fale molecatinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamo comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos sobre a demo de PES 2020, porque esse dia temos as primeiras informações oficiais liberadas sobre a demo, que sairá em breve pra todos nós estarmos testando o jogo gratuitamente, e também sobre as versões de PES 2020, iremos falar sobre as versões e também sobre os brindes que podem vir junto a elas, o preço, o dia do lançamento, então fica ligado no vídeo pra você que quer baixar a demo e também que pense em comprar o jogo, porque hoje você terá totais informações sobre tudo que rola, beleza? Lembrando, já deixa o seu like no vídeo, porque eu estou cobrindo vocês de tudo que for saindo de PES 2020, então caso você queira ficar por dentro de tudo que rola, deixa o seu like também se você é novo, se inscreve no canal meu parceiro, porque dá lá uma olhada nos meus últimos vídeos e nos vídeos que eu vou postar daqui pra frente, porque eu vou ir cobrindo vocês de tudo que for saindo e de tudo que terá dentro do game, beleza? Então se inscreve aí abaixo, e lembrando também que a Nova Era Games já está executando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20, os jogos estão disponíveis por ótimos preços e ainda que vocês utilizando o meu cupom de desconto MANUELBA, o preço ainda fica menor, então aproveita essa oportunidade que os jogos estão saindo por R$150, então aproveita lá que é por tempo limitado, primeiro link na descrição, já garante o seu PES 2020 e o FIFA 20 também. Bom, MANUELBA, o que o vídeo de hoje se trata? Fala aí pra nós, quais são as informações que temos pra hoje? Bom, nos últimos dias nós falamos sobre tudo que temos no PES 2020, em questão gráfica, sobre todas as melhorias gráficas, melhorias na Master League, as melhorias também que teremos em todos os sentidos do jogo, em tudo que terá dentro do jogo, então hoje nós iremos falar sobre a versão demo, que estará saindo em breve pra todos nós, porque já temos tudo liberado sobre ela, só não temos a data, mas a data já podemos criar uma suposição de quando é que ela pode estar sendo liberada e também sobre as versões que já estão em pré-venda do PES 2020, quando é que elas devem sair, quais são os preços que temos disponíveis, então fica ligado. Bom, primeiramente vamos falar sobre a demo do PES 2020, pessoal, porque sim, a E3 rolou, pessoal, e sim, já se encerrou, faz tempo, aliás, né, pessoal, e lá esteve jogando uma versão alfa, porém, pessoal, essa versão alfa é uma versão, vamos dizer que antecessora da versão demo, então basicamente tudo que tem nessa versão alfa é o que terá na demo, que todos nós iremos jogar, provavelmente lá pra agosto, que é quando a versão demo deve ser liberada. E o que é que deve conter na versão demo, Manuela? Bom, pessoal, vocês já estão com o print aí na tela que eu achei no Twitter, sim, onde já cita todos os times que estarão presentes na versão demo do PES 2020. E entre esses times, pessoal, temos o clube do Barcelona, temos o Arsenal, o Flamengo, Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, a França, e também o time das lendas, ou seja, temos esses oito equipes que estarão sim disponíveis pra jogarmos e testarmos a demo do PES 2020, pessoal. Quais estádios estarão presentes? Provavelmente teremos o Camp Nou, o Emirates Stadium, o Allianz Parque, o El Monumental e também o La Bombonera. Bom, faz tempo, pessoal, que eu não me lembro de uma demo que tinha tanto estádio assim presente. Mano, pelo que eu me lembro, só tinha um ou dois estádios, e esse terá um total de cinco estádios sensacionais. Todos esses estádios já estavam presentes no PES 2019, infelizmente não teremos nenhum estádio novo, pelo menos nessa demo, pra nós já testarmos, darmos aquelas primeiras análises. Sim, todos esses estádios, e aparentemente também todas essas equipes já estavam presentes no PES 2019. E quanto à data, Manuela, quando é que ela deve sair? Bom, pessoal, infelizmente nós não temos informações oficiais quanto à data, mas levando em consideração o PES 2019, podemos sim criar uma suposição. Como vocês sabem, a data da demo sempre costuma sair exatamente 20 dias antes do lançamento oficial do game. Levando em consideração o PES 2019, pessoal, que foi isso que aconteceu também, que o jogo foi liberado no dia 28 de agosto, e a demo oficial do jogo foi liberada no dia 8 de agosto. Então, o que que deve acontecer? Como vocês sabem, pessoal, o PES 2020 será liberado e será lançado no dia 10 de setembro. 20 dias antes, então deve sair por volta do dia 20 ou dia 21 de agosto a demo, pessoal. Sim, eu posso cravar pra vocês que sairá do dia 20 até o dia 23. Entre esses três ou quatro dias, será liberado a demo do PES 2020. Então já marca aí na sua agenda que entre esses dias teremos sim a liberação oficial da demonstração de PES 2020 gratuitamente para todas as plataformas. Exceto, é claro, a antiga geração que, infelizmente, o jogo não será lançado para esses consoles. Bom, mano, agora que nós já sabemos sobre a demo do jogo, fala aí pra nós sobre as versões em que ele será vendido. Bom, pessoal, já temos aqui disponível no site do Pro Evolution Soccer as versões que teremos, que no total serão duas versões, que é a edição normal, que é a Standard Edition, que terá como garoto propaganda o Lionel Messi. O que ela nos renderá de frutos caso nós compremos essa versão do jogo? Teremos o empresário premium no MyClub por 10 semanas e também, pessoal, teremos três renovações de contratos por 10 semanas também. O empréstimo de Lionel Messi, muito provavelmente por 10 partidas e também o empréstimo de Ronaldinho Gaúcho de 2019. Sim, o Ronaldinho Gaúcho atual, aquele Ronaldinho Gaúcho um pouco mais velho, mas não menos habilidoso, é claro. E é claro, caso você queira fazer a pré-venda do jogo, você, além disso, terá o empréstimo do Andrés Iniesta, mil moedas do MyClub e também, pessoal, o tema do PES 2020, que vocês podem, sim, personalizar a sua área de trabalho na PSN e também no Xbox One e assim por diante. E bom, Manoelba, essa sim é a versão Standard Edition, a versão normal, a versão normal. Quando é que ela vai estar custando aqui pra nós, caso eu queira comprar no site da PSN, na PSN Plus ou no Xbox Live? Bom, pessoal, vocês estão aí na tela com o print da PSN Plus quando ela já está na pré-venda, vocês já podem ir lá fazer a pré-venda do jogo. E ele está saindo por nada mais, nada menos do que R$250. Cara, que caro, velho. Eu não lembro se no PES 2020, no PES 2019, estava custando esse mesmo preço, se eu não me engano. Saiu por R$200, esse ano está R$50 mais caro a pré-venda do jogo. Lembrando que se você comprar lá na Nova Era Games, o jogo sai por R$160, se eu não me engano, velho. Quase R$100 de desconto, velho. Então aproveita lá que está na pré-venda também. E vocês também receberão a mídia digital, exatamente como vocês receberão pagando R$250, pessoal, beleza? Vocês estão vendo aqui, ó, muito caro, na minha opinião, ficou muito caro, R$250 a pré-venda do jogo. E também, pessoal, não parou por aí, também temos a edição lendária, que sim, pessoal, temos a Legend Edition, que não terá o Messi na capa, mas sim o Ronaldinho Gaúcho. E caso você compre essa edição, pessoal, vocês terão sim o Pass Legends, vocês também terão o empresário premium por 30 semanas no MyClub, vocês também receberão 3 renovações de contratos por 30 semanas, também vocês terão o empréstimo de Lionel Messi e também o Ronaldinho Gaúcho de 2019. Não por empréstimo, aparentemente vocês terão ele em sua equipe. Além disso, também, pessoal, vocês terão, caso vocês façam a pré-venda do jogo, vocês também terão o empréstimo de Andrés Iniesta, mil moedas do MyClub e também o tema do Ronaldinho Gaúcho Legend. Sensacional, pessoal, muito bom as coisas que eles darão, sim, para quem faz a pré-venda do jogo, para quem compra o jogo em si, mas realmente o preço eu achei muito caro. Bom, mandava, quando é que está a versão do Ronaldinho Gaúcho, a versão lendária do jogo? Quanto é que ela está custando para todos nós? Bom, pessoal, caso você compre sim pela PSN Plus, caso você faça a pré-venda do jogo agora, ele está custando um total de R$332,90. Bom, pessoal, realmente está o olho da cara, o preço do jogo está caríssimo, caro demais, infelizmente lá na Nova Era Games, que é a loja que nos patrocina atualmente, não está vendendo a versão lendária, pelo menos por enquanto, mas sim, a versão lendária está saindo por esse preço que vocês estão vendo aí na telinha, quase R$333,00, né, pessoal? Bom, realmente eu acho muito, muito caro mesmo, basicamente mais de R$80,00 mais cara que a versão normal, eu tenho certeza que esse vai ser o principal inimigo da Konami esse ano, que as vendas do jogo vão cair bastante, não porque o jogo está ruim, não porque o jogo não apresentou melhoras, mas sim por causa do preço. Então se o PS20, mesmo com tantas melhoras, mesmo com tantas novidades, não vender tanto comparado ao PS19, não fiquem surpresos, porque realmente o preço do jogo está muito altíssimo, ele está muito alto o preço do jogo. Eu, sinceramente, eu vou ter que comprar, porque eu faço vídeo para vocês, eu vou sim fazer gameplays do jogo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas abrirão mão de comprar, ou esperaram o preço abaixar, ou até a versão Lite sair, né, pessoal? Que é a versão gratuita do PS20, que vocês só têm disponível o MyClub. Nós não temos confirmado se a versão Lite sairá no PS20, mas provavelmente sairá, né, pessoal? Provavelmente sairá sim. Então muitas pessoas abriram mão de comprar o PS20 pelo preço que ele está custando, e irão sim esperar a versão Lite, que é completamente compreensível, né, pessoal? Porque um jogo vir custando R$250,00 é beleza, porque eu acho que o Viva vai estar por essa mesma faixa, mas a versão lendária está custando R$333,00, cara. Mano, muito caro mesmo, muito mesmo, pessoal. Então deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou dos preços dos jogos, o que você achou da versão demo, pessoal? Então sim, deixa aqui que eu quero saber de tudo. E não se esqueça de se inscrever no canal e fazer a sua pré-venda lá na Nova Era Games, não se esqueça de utilizar o meu cupom de desconto MANUELBA, que sim, você terá mais desconto ainda do que, tipo, o preço já está braço, já está, tipo, R$160,00, R$170,00. E se vocês utilizaram o meu cupom de desconto, vocês ainda terão mais desconto ainda. Então vai lá, já garante o seu péssimo e vinte, que vale muito a pena. Talvez, pessoal, hoje saia mais um vídeo, então fica ligado, se der certo hoje sairá mais um vídeo, ou se não der certo, já vou gravar e vou soltar amanhã, beleza? Vamos ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e... FALOU! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho